Caralho, esse jogo tá muito errado, velho. Caralho, quanta banana, mano! Eu tô dormindo. Gostou? Ah, roubaram, tô caindo. Então leva pra casa. Ah, roubaram o meu negoago! Negoago! Ah, o que isso? Ah, acertei o Tukas! Ah, tinha uma bomba. Acertei o Tukas ainda! Ah, fiquei o último, fiquei escuro. Acertei o Tukas! O cara passou e me bateu, cai...